Regressar é reunir um, dois... Tieta! Você não é mais minha filha, eu não quero te ver muito mais! Todo mundo me condenou, ninguém fez nada, um dia a Tieta volta pro Agreste. Mas não pra se se rebaixar, pedir clemência, mas pra se virar. Mais um sucesso de Agnaldo Silva chega ao vivo. Alguma coisa mudou em Santana do Agreste. Baseado na obra de Jorge Amado. Eu vim cobrar com juros tudo que o povo dessa cidade me deve. Tieta! Estreia nesta segunda, três e meia da tarde. Do Viva!